Segura a cabeça de uma mulher. Não me complique. Eu não vou lhe complicar, eu vou lhe passar um recado. Não me complique. De um gordinho. Eu ontem recebi um telefonema de Angelina Jolie. Uh, o Brad Pitt não se incomodou, não? Não, ele falou assim, ela quer falar com você, quer saber se aquela loira que é igual a mim está dizendo que você tem olhos verdes. Tem olhos verdes mesmo, é? Por favor. Muito obrigada, cavalheiro, tá vendo? Olha, um gordinho dos olhos azuis que eu encontrei ontem à noite, um abraço pro pessoal, disse... Gordinho de olhos azuis? Um gordinho, bem gordinho mesmo, lhe convidou para fazer a travessia Salvador Mar Grande. Você aceita só uma coisa pequena durante a noite? Não, diga a ele que depende, que eu sou um nadador da Daniela Prata Empreendimentos. Ah, é? Tem, Daniela? Ele tem que falar com você. Pronto, então depois a gente acerta. O gordinho disse que vai junto com você até ele. Não existe, minha filha, só porque eu fui dizer aqui uma coisa que acontece todo dia. Olha, hoje eu já acordei tarde. Acordei três e meia. Porque estava pensando no Bahia, no Vitória? Não, porque diz que tinha uma sardinha no... Olha, vamos assistir uma reportagem sobre o Bahia? Bora. O Bahia já tem novo treinador. Conforme noticiado ontem, aqui é o técnico René Simões. Foi apresentado ontem lá no Fazendão e já comandou os treinos do time de olho na partida contra o Vitória da Conquista. Vamos assistir? Vamos lá. Vamos, vamos lá. Você vai ouvir o discurso dele. Depois de uma reunião de mais de uma hora com os jogadores, René Simões foi apresentado. Ele acompanhou o empate em 1x1 entre o Tricolor e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Apesar do time ter de vencer ou empatar por dois ou mais gols para conseguir a classificação na próxima quarta-feira em Curitiba, o foco agora é o jogo decisivo do Campeonato Baiano contra o Vitória da Conquista, que vale vaga na semifinal. Agora é pensar no Conquista, já conversei com o Chiquinho, já estão os vídeos lá que nós vamos analisar juntos e saber o que a gente pode fazer. Depois, então, aí você inicia o processo do Atlético Paranaense. É a segunda vez que René Simões vem treinar o Bahia. A primeira foi há muito tempo, em 1989, quando ainda era um novato. Agora, ele traz dois auxiliares técnicos e um preparador físico, além de muita experiência adquirida com as passagens pelo Fluminense do Rio, pelo Curitiba, onde foi campeão da Série B, e também pelo Vitória, onde em 2005 acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. René pediu paciência e apoio à torcida e informou que contratações só devem ser pedidas no fim do Baianão. Primeiro pensar nisso, depois, então, a gente pensa o que fazer para o Campeonato Brasileiro. Mas alguma coisa já foi delineada, já conversamos com o Paulo e algumas ideias que tinham, estamos analisando o que estava sendo visto. Me parece que não estavam parados e vamos ver como é que a gente vai dar continuidade a isso. Mas agora tem que focar no Campeonato Baiano, nesse jogo de extrema importância, vida ou morte, né, para o Bahia no domingo. E para o senhor também, que além de vencer, tem que convencer, né, senhor? Mas eu vou dizer uma coisa a você. Ele é assim. Tchum, 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 tchum. Dá a volta no gueto, é? Ele é psicólogo. Ah, então ele vai conseguir compreender a mentalidade coletiva do Baianão. Ele vai ficar andando dentro do fazendão, os meninos observando o jeito dele andar e absorvendo. Como assim? Observando. Olha o Bahia, está tocando aqui. É uma nada espacial, viu, gente? Pousando no maior jornal da Bahia. Não, não, eu já sei o que é. Eu já sei o que é. O problema é o seguinte, Daniela, isso acontece, né? É ao vivo. É verdade. O vivo é fantástico. O problema é o seguinte, o Bahia não precisa de treinador que acorde cedo, treinador que seja psicólogo, treinador que tenha uma nova mentalidade. Não. Então, o Bahia precisa, presta atenção, presidente do Bahia, presta atenção, nação tricolor. O Bahia precisa de uma angioneplastia. Como é isso? Como é isso? Com limpeza total. Começando por? Pelo departamento de futebol. Não interessa que Daniela Prata chegue a dizer assim, eu vou trazer Ronaldo e o Gaúcho, eu vou trazer Ronaldo Fenômeno com uma barriga desse tamanho, quem manda é Daniela Prata. E ninguém acontece a Daniela Prata. Você acha que se não mudar o que está em cima o restouro? Não, 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 não. Se não mudar o que está em cima, pode vir Mano Menezes. O treinador da seleção brasileira não vai dar certo. E quais as possibilidades dessa mudança? Isso é uma profilaxia angionística. E quais as possibilidades disso acontecer? Ah, não dá. Pelo estatuto, pela forma como é o futebol. Não dá não, que Marcelino está dormindo, o presidente está dormindo, eu já disse a ele, já falei com o pai dele, já falei com ele, dormindo, deitado eternamente, beso esplêndido, acabou. Agora me fale uma coisa, em relação a essa próxima partida, vai fazer, será que ele vai fazer alguma modificação no time? Não, 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 o Bahia precisa ganhar do Vitória da Conquista. René Simões, ele tem uma coisa, ele tem uma coisa, ele é motivador, ele é um treinador motivador. Ele chega aqui, a sardinha é desse tamanho e ele diz que é tubarão, né? Aí ele chega, vai trabalhar. Eu conheço o René Simões, o currículo de René Simões é esse. Rebaixou o Vitória para a terceira divisão, rebaixou o Vitória para a segunda divisão e é conhecido como professor Pardal. Tem que me mostrar, tem que mostrar para a torcida do Bahia coisa diferente. gente, nós estamos receptivos com você. Ô bigode, você tá chegando aí, vamos trabalhar. A torcida do Bahia já tá porra aqui, dessa coisa de dizer, vamos ter calma, vamos parceriar. Não, a torcida do Bahia quer resultado, isso aqui é cara a cara, no maior jornal da Bahia. Exatamente. No maior jornal da Bahia eu não tô aqui, ó, Lero Lero Sabari Love, não, eu estou falando cara a cara. A torcida do Bahia não quer mais esse negócio de papo, papo e além do mais, papo bigodudo. E que se você quiser dar seu palpite, sua opinião, porque todo torcedor tem um pouco de técnico, tu acessa itapuonline.com, tem o blog do Hoje em Dia, tem o blog do Silvio Mendes, se quiser escrever pra mim. Tem o blog da Daniela Prata. Agora, assim, e no Vitória, o que é que a torcida quer? É aquilo que eu tô dizendo, o Vitória disse que tá cansado de eu dizer que tá navegando em modo de beleza. O Vitória joga esse fim de semana? Diz que agora está... Joga com quem? Em céu de cruzeiro. O Vitória joga, o Bahia joga às quatro da tarde do mundo. O Vitória joga sábado. Aliás, você se lembra que nós dissemos aqui, com muita competência, de você dizer assim, eu quero aprender mais com você, que a Federação Bahiana de Futebol ia mudar o critério de arbitragem? Sim. Mudou. Mudou? Mudou. Você achava que seria bom, né? Então, que bom. O Bahia não é o Bahia não há, rapaz. Só dá a notícia em primeira mão. Bota aqui a câmera em mim, rapaz. Mudou como? Se eu pensar mais. Olha aqui pra mim. Depois não diga que o senhor Tibu diz que eu tô com a barba branca, eu tô bonito. Olha, presta atenção. Então, o jogo do Bahia, a árbitro de fora, Bahia e Vitória da Conquista, Evandro Romain, um ato paranaense, Roberto Bratz, um assistente paranaense e Erick Bandeira, o assistente de Pernambuco. E isso você acha que vai ser bom? Vê o jogo, peraí, deixa eu completar pra você analisar, porque você é inteligente. Sim. Eu gosto de estar do seu lado porque eu fico roubando o seu inteligente. Ai, meu Deus. Aí vem o outro, Bahia de Feira e Atlético de Alagoaia. Outro ato de fora, Luiz Carlos, o irmão de Paulo Sérgio Oliveira. Sim. Aí são dois assistentes da Bahia. Por que a federação tomou essa providência? Porque são os dois jogos mais perigosos. Ouviu, Noel Tavares? Aí Noel Tavares não entendeu. Ah, acabou. Fica aí na sua. O problema é o seguinte. E o programa aqui não disse que nas semifinais ia ter árbitro de fora. Você falou isso realmente. Não foi? Foi. Foi. Então acabou. O Bahia no ar é o programa que tem credibilidade. Sabe que é uma coisa? Vai ser uma correria agora no final de semana. Por quê? Eu estou dizendo... Aqui, olho no olho. Vá. Chegue. Vem a Bençambar. Vem. Vem a Creuzinha. Vem devagar. Devagar. Que eu estou olhando ali para o monitor. Aí. Aí. Não precisa vir mais que você apaixonar pelos meus olhos. Rafael Moura. Rafael Moura. Que está em litígio com o Feminense e a bola da vez no Bahia. E aí? Rafael Moura, um jogador fantástico. É ótimo, né? Mas precisa botar ele. Precisa botar ele com Priscila. Precisa botar ele com Catarina para fazer o meio de campo. Se não, eu, você, Daniela Prato não vai para lugar nenhum. Bem, então a gente faz o seguinte. Vamos aguardar. Os palpites dos torcedores também devem ser levados em conta. O que você acha, seu Silvio? Porque muita gente assiste e cada um tem uma opinião diferente, né? Em relação ao seu time. É verdade. Então... Mas o torcedor sempre tem razão. Tem torcedor para falar? Não, agora não. Tem no blog. No blog tem vários recados que chegam para você, para mim, enfim, está bombando. Rapaz, tem um torcedor no blog que ele é lá de Salzburg. Na Alemanha. Na Áustria. Na Áustria, perdoe. Sim, 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 sim. Ele falou assim, peraí, rapaz, para de tocar que eu estou no ar, não tenho duas bocas aqui para atender telefone para falar com você. Me dê que eu seguro o telefone, me dê que eu vou guardar. Eu tenho duas bocas para atender telefone para falar com você? Quer que eu atenda, eu atendo. Alô, do telefone de Silvio Mendes, bom dia. Não, não precisa me dizer. Se tocar, eu atendo. Mas, enfim, me diga. Então, eu estava em Salzburg, na Áustria, aí o cara falou assim, aquela Daniela Prata, ela não nasceu. Hein, não? Aí eu falei, não me vinha dizer que Baiana estrebe, senão ela iluminou. Oh, graças a Deus. Muito obrigada, viu, telespectador direto da Áustria. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Estou. Estrela é estrela. Oh, muito obrigada. Se ilumina. E você me ilumina com as suas informações. Olha, ninguém ligou não, viu? Se ligasse, eu atenderia. Eu já sei quem foi. Mas aqui está o seu telefone. Bem, a dupla café com leite do seu café da manhã. Eu já sei quem foi que ligou aqui, já vi ligação perdida. É? É a tia Dival. Oh, eu sou o leite, ele é o café. Que você é no seu café da manhã, está bem servido. Muito obrigada, seu Silvio. Até segunda. E presta atenção. Dia 9 de maio vai ter novidade. Tem gente ficando mais nova. É. Tchau, Silvio Mendes. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Faça. Como é que está Bernardo? Está lindíssimo, maravilhoso, divino. Bernardo é meu filho. Vai fazer quatro anos em 20 de abril. Eu soube que ele está com a namorada, não? Não, filho. Não, a minha nora tem muitas pretendentes. Toda vez que eu vou falar alguma coisa que não é a realidade, cai. Mas eu ainda não escolhi a nora. Quer dizer, ele ainda não escolheu a minha nora, não. Eu estou aguardando cenas dos próximos. Então você vai escolher a nora? Não, desculpe, eu falei errado. Coisa de mãe, coruja. Tchau, seu Silvio. Deus te abençoe. Amém, meu filho. E te leve a todos os lugares que você quer chegar. Ele nos leva sempre. Vou sair aqui agora, ó. Olha. Ó. Está vendo aí? Eu não posso estar falando com você a TV do telefone. Parece uma nave espacial, não parece? Calha a boca, Creuza. Fui.